Cidade dos seus extremos, o Gil Cimar e o Robertinho, embora o Flamengo hoje também vá tentar atrair o adversário. Nesse momento, não é Ricardo, temos aí um minuto de silêncio, homenagem posta. Vai autorizar Valquir Pimentel, rolou a bola. Andrade, com Júnior. Tita. Bozer. Júnior pelo meio de campo, marcado por Robertinho. A abertura era para o Ilcinho, ele não entendeu a jogada. Melhor para o lateral esquerdo, o Alexandre. Geraldo. Maracanã completamente tomado a parte de arquibancada. Alguns claros na geral e nas cadeiras. A renda deve passar aí dos 50 milhões. Adílio, pela ponta esquerda. Marcado para o Tadeu. Na recuperação, Robertinho. Atrasando para o goleiro Paulo Goulart. Está jogando o Fluminense, com muita cautela, procurando estrutar a colocação do Flamengo em campo. Robins Galax. Penetração de Aldo pelo meio. Ganhou na cabeça. Olha o Amaury, ele e Marinho. Apareceu o Marinho, tocando a escanteio. Quase, quase o Amaury domina a bola ali. É, e se não chegasse o Marinho, o Amaury adiantou um pouco a bola. A bola era toda dele, ele adiantou um pouco. Fatalmente, poderia ser o gol do Fluminense. O Albertinho colocado para a cobrança, primeiro escanteio do lado direito a favor do Fluminense. Subiu o Heraldo. Era o Gil Simar, sobrou para o Zezé Gomes. Furou o Marinho. Ainda o Zezé Gomes, para o Amaury. Bateu de perna direita. Não bate, rebate, a bola sobrou para o Robertinho do lado direito. Cruzamento para a área. Tirou o Andrade. Aldo. Conseguiu passar. Vai levando o lateral do Fluminense. Chutou prensado com o Júnior. O novo escanteio pelo lado direito. Começa pressionando o Fluminense nesses momentos iniciais. Robertinho esperando a bola para a cobrança do escanteio. Agora duas bolas em campo. Cobrou curto para o lateral Aldo. Cruzamento na área. Sobe Moser. Muito alto. E alivia para o Flamengo. Com o Leandro. Alexandre Iucinho. O landerão do Fluminense acaba cometendo falta. O detalhe é que o Alexandre, jogador número 4 do Fluminense, é o único jogador canhoto nesta partida. Caído o Iucinho, sentindo a perna direita. O Leandro não quer. Capitão do time do Flamengo vai descendo. Abertura para o Júnior. Abertura para o Júnior do lado esquerdo. Tomou Gilcimar. Tomou Gilcimar. Vem na velocidade. Apareceu o Marinho. O juiz não deu nada na disputa de Marinho e Gilcimar. E o Leandro atrasou para o goleiro Cantarelli. Andrade. Com Tita. Adílio caído pelo lado esquerdo. Não conseguiu dominar. Aldo cobrando. Delei. Inversão de jogo para o lado esquerdo com o Alexandre. Era para o Mauri. Melhor para o Marinho. Leandro. Vitor. Que ganhou a posição aí, depois de jogar tão bem naquele jogo contra o Olimpia, lá em Assunção. Ainda Vitor. Abertura com o Tita. Júnior. Olha a penetração do Tita pelo lado esquerdo. O Júnior viu e lançou. Aldo na marcação. Caiu o Tita. Valquim Pimentel manda prosseguir. Na bola. Mas o Delei acaba dando um presente para o Flamengo. Para o Leandro. Júnior. Tentou de primeira a penetração de Zico. A bola sobrou para o Paulo Goulart. E na cobrança do tiro de meta. Na pressa de cobrar do tiro de meta. Paulo Goulart acabou colocando a bola para a lateral. Ele tentou o Gil Simarro. Mas foi muito apressado. Andrade. Valeu Zico. A marcação dele, o Heraldo. Apenas tiro de meta para o Fluminense. Seis minutos no Maracanã. Fluminense zero. Flamengo zero. Esporte e a disciplina. Olha o Robertinho. Júnior atrasando para a Candarelli. Andrade livre. Para Ilcinho. Vitor. Que joga com a camisa 11. Mas, na realidade, joga como cabeça de área. O Ilcinho. Leandro. Devolução para o Ilcinho. Chutou prensado com o Alexandre. Escanteio para o Flamengo cobrar pelo lado direito. É o Leandro quem vai cobrar. Ajeitando a bola ao lateral do Flamengo para a cobrança do primeiro escanteio contra o Fluminense. Chuveiro na área. Saiu Paulo Goulart. Tranquilo. Protegido pelo Heraldo. A Mauri que veio buscar o jogo. Robertinho. Vitor no primeiro combate. Milhão para o jogador do Flamengo. Júnior. Cai para o meio. Toque de Leandro de cabeça atrasando para o goleiro Cantarelli. A partida é boa, movimentada, embora os goleiros não tenham sido ainda acionados. O Fluminense tem uma postura defensiva quando está jogando. Mas o seu contra-ataque é veloz e até aproveita bem os espaços da defesa do Flamengo. O Flamengo com muitas deslocações no ataque. O Adilho pela esquerda. O Tito também já caiu pela esquerda. O Zico procura a ponta, mas sem conseguir penetração na área. Olha o Zico. Dando um show particular ali em cima de três jogadores do Fluminense. Mas o Tadeu acabou dominando. E tranquilizando a defensiva tricolor. Jússima. Tem Rubens Galax na esquerda. Preferiu cruzar. E o Deleu acabou sendo derrubado pelo Tito, que voltava ali para auxiliar a defensiva. Muito distante. O Alexandre, que é um dos cobradores, dos bons cobradores que tem o Fluminense. Ajeitando ali para a cobrança. Mozer. Ajeitando. É o homem base. Da barreira. Quatro jogadores do Flamengo. Cinco. Agora saiu o Iocinho. Colocados Deleu e Alexandre para a cobrança. Estão reclamando da proximidade do Tito ali da bola. Agora sim, Alexandre. De perna esquerda. Bateu forte. Bem colocado. Cantarelli defendeu. Uma primeira boa oportunidade do jogo teve o Fluminense. Nesta cobrança de falta de Alexandre. Alexandre, que quase não joga essa partida. Porque o Lula, técnico do Fluminense, queria improvisar o Neidier na lateral esquerda. O Neidier não quis jogar na lateral esquerda. Então Alexandre ficou no tiro. Andrade. Zico. Ainda Zico. Entregou para Júnior. Tirou o Heraldo. Com Zezé Gomes. Amaury. Rubens Galax. O Fluminense, quando vem, vem com muita velocidade. Era para o Zezé Gomes. Andrade tomou. Júnior. Adilho. De ponta esquerda. Zico. Demorou na devolução para o Adilho. Leandro. E o sinho bem aberto pelo lado direito. Marcado a distância pelo Alexandre. Na disputa de bola, melhor para o jogador do Fluminense. Retoma Leandro. Com Vitor. O Iucinho. Ainda Vitor. Ameaçou bater. Agora sim, bateu de pé na direita. Muito forte. Mas sem direção. Sem nenhum perigo para o gol de Paulo Goulart. Dez minutos no Maracanã. Primeiro tempo. Fluminense zero. Flamengo zero. Esporte e a vida. Rede Globo de televisão. Andrade. Com Moussa. Adilho. Tem Tita do seu lado esquerdo. E a penetração do quarto zagueiro Moussa. Vai Tita. Caiu para o meio. Traz para o Andrade. Bateu na entrada da grande área. Muito forte. Paulo Goulart bem colocado. Defendeu. É uma boa solução para as duas equipes. Os chutes à média e longa distância. Taticamente muito bem. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense. O Flamengo na base. Toque de bola. E os deslocamentos. E o Fluminense sempre muito veloz. Mas com lançamentos para os extremos. E eventualmente para o Amauri. Delay. Tadeu. Aldo consegue dominar. Tem Robertinho pelo lado direito. Tomou o Vitor. Júnior. Olha o Zico. Com o Júnior. Tadilho. Era para o Tita. Tirou o Tadeu. É Tumas, Zezé Gomes. Gilcimar. Vem com a bola dominada para cima de Leandro. Entrega para Amauri. Levantou o bastão. O árbitro José Maria Brandão. Dando impedimento de Amauri. Lembrando que o Fluminense tem a defesa menos vazada nesta Taça Guanabara. Com apenas três gols. O Flamengo já sofreu seis gols até agora. Dizendo também que o Fluminense não perdeu nenhum ponto para nenhum time pequeno. Perdeu três. Dois para o Vasco. E um para o Bangu. Que não é um time pequeno. Andrade. Com Adilho. Devolução para o Andrade. Tita. Vai aparecer o Júnior pelo lado esquerdo para receber. Devolução para Vitor. Cruzou a bola. Tocou o Zezé Gomes. Escanteio a favor do Flamengo. Júnior quem vai cobrar. Está aí no fundo o Paulo Goulart chamando a atenção do lateral alto. Correu o Júnior. Tirou o Rubens Galax. Robertinho conseguiu dominar o toque de Zezé Gomes. Tentou até com a mão. Mas não conseguiu. Adilho. Adilho. Deixando ele vai entrando. Lançou para ele mesmo. Mas não estava com tanta velocidade assim não. Heraldo Alexandre Amaury Marinho Toque final de Amaury Lateral Andrade Zico O Iucinho Boa finta de Iucinho em cima de Deleu Conseguiu entregar para Adílio Mais atrás para Vitor Novamente Zico Leandro recebendo na direita Vai chegando para a entrada da área Estão deixando, ele vem Adílio Ativa com Zico Tirou Alexandre Empurrão do Robertinho ali sobre o Júnior Bem colocado o Valquê Pimentel marcou Robertinho não gostou Reclamando da marcação do hábito Valquê Pimentel Heraldo Heraldo Gilcimar Deleu Para o Robertinho Tiro de meta para Cantarelli Cobrar pelo Flamengo Vitor Vitor Virou o jogo para o Marinho Que está ocupando o Júnior Que está ocupando a lateral direita Tita O Iucinho Andrade Deixou passar o Iucinho para o Tita Sobrou para o Marinho Bola volta na área Sai Paulo Goulart Domina com tranquilidade Segura tranquilamente o goleiro do Fluminense O menos vazado até agora do campeonato Sofreu apenas três gols O goleiro Paulo Goulart Deleu Chamando o Robertinho Conseguiu a tabela Ainda Deleu Procurando a Mauri Tira Marinho De dentro da grande área Aldo e Adírio Uma grande fita de Adírio No lateral do Fluminense E agora o Tadeu chegou e Parou a jogar Zico reclama do Valquim Pimentel Pedindo que ele aplique o cartão amarelo Ao jogador do Fluminense Vitor Olha o Leandro O Iucinho Ainda Leandro Vitor Ameaçou bater Vai levando Fintou a dois jogadores do Fluminense Devolução para Adírio Olha o chute Sobrou para o Vitor Trocou de pé Bateu no canto esquerdo E é gol Do Flamengo Do Flamengo Vitor Camisa número 11 Ele ameaçou bater Trocou de perna esquerda Para a perna direita Bateu no canto direito Do goleiro Paulo Goulart Abrindo o marcador Aos 18 minutos Do Maracanã Agora Flamengo 1 Fluminense 0 Vitor Camisa número 11 Explode a torcida do Flamengo Com toda a razão Pelo gol de Vitor É exatamente É a categoria Do time do Flamengo Categoria individual Em determinados lances Que faz o desequilíbrio Porque as duas equipes Estavam praticamente bem armadas Inclusive Fluminense Com O delay Fazendo uma marcação Severa em cima do Zico Em cima do ponto de criação Do Flamengo O Vitor e Andrade Também seguindo os passos Do Zezé Gomes Mas num lance Em que a defesa do Fluminense Não entendeu a inversão De jogada O Vitor limpou muito bem a bola E o Flamengo Na base do toque de bola Da categoria Faz 1x0 Quando a tática empata Sobre evidentemente O talento E aí a gente fica perguntando Como é que um jogador Com esse talento Está fora do time do Flamengo Robins Galax Cezé Gomes Zico Olha o Badirio Dois jogadores do Fluminense Na marcação Passou pelo Tadeu O Aldo no ombro Ganhou a jogada Delei Zezé Gomes Fez a falta Em cima do Andrade Isso é para o Márcio Guedes Toda vez que o Zezé Gomes Cai do lado esquerdo Do campo Andrade É encarregado de marcado Pelo lado direito A marcação tem que ser De Vitor Segundo técnico Paulo Seda Carpegiani Perfeito Oscar Eurico E o Carpegiani Sabia que o Fluminense Tem vencido os jogos Principalmente Pela boa fase Pela capacidade de armação Do Zezé Gomes E o Flamengo Faz um bloqueio Muito bem Olha o Tita Passou pelo Tadeu Foi seguro Derrubado na segurada Quando pintou Pela segunda vez O zagueiro central Do Fluminense O Tita sofreu Uma falta Falta perigosa Que Zico Vai chegando Para cobrar O Mozart Colocado na área Jogador muito alto De boa impulsão Parece que o Zico Vai tentar A cobrança direta Autorizado o Zico De perna direita Correu Penetrou o Mozart Não conseguiu alcançar Zezé Gomes Amaury Delay com Rubens Galax Ainda delay Era para o Robertinho Proteção de Júnior Apenas tiro de merda 21 minutos No Maracanã Flamengo 1 gol de Vitor Fluminense 0 Esporte a lazer Rede Globo De televisão Alexandre E o Zinho sentindo a perna direita Vai sair Lico Chamado para o aquecimento Com o preparador José Roberto Franca Lasse Parece que o santo do Lico É muito forte Estava de fora Por um problema médico Melhorou Ficou de fora do jogo E parece que tem a oportunidade Agora O Tita deve passar Para a direita Ficando o Lico Na esquerda Cobrança Esse gol do Flamengo Esse gol do Flamengo Eu mandei manter o mesmo ritmo Não mudar Porque foi um gol de pura sorte Pegou na nossa defesa Sobrou para o Vitor E vamos continuar jogando Acho que um gol Não vai fluir em nada Lico Quais as principais recomendações Táticas do técnico Paulo Céu da Carpeggiânia? Eu vou ficar na ponta O mesmo que ele vinha fazendo Adílio Coleandro Passou o Tita E recebeu Fintou a Tadeu Cruzou Muito alto Não havia ninguém colocado Também pelo lado esquerdo Porque agora Que o Lico está entrando Parece que vai ocupar a posição E a bola também Já havia saído É o Lula Diz que não muda nada O gol Mas é evidente que muda O Fluminense Claro Tem chance de reagir Até de ganhar o jogo Mas que muda Muda principalmente Contra um adversário Como o Flamengo Bom, já em campo Com a camisa número 15 Lico no time do Flamengo Robertinho Geraldo Amaury Atrasando para Alexandre Tomou Zico Partiu Adílio Recebeu pelo lado esquerdo Chega Tadeu Na sua marcação Tita E o Flamengo Vitor Lico Lico que toca pela primeira vez Na bola Leandro Adílio pelo lado esquerdo Tirou o jogador Tirou o jogador do Fluminense E o talento E o talento E o talento desse time do Flamengo Vários toques Objetivos Porque Desviaram Inclusive A atenção Da marcação Do Fluminense E um cruzamento Muito bom Se o gol saísse Seria realmente Um gol de antologia Pela forma como começou E como terminaria O Fluminense Segurou a bola Procurando esfriar Um pouco O Flamengo O Wilson Deixa o campo Sentindo uma pancada No tornozelo direito Rubens Galax Robertinho Parte para cima De Júnior Delay Rubens Galax Tita De calcanhar Para Zico Pro Adílio Elialdo Saiu o goleiro Paulo Goulart Com o pé tirando Mas o Adílio Já não tinha Condições de jogo Exatamente Marcou o impedimento O árbitro Valquim Pimentel Geraldo A Mauri Bate para cima Do Marinho Passou pelo Marinho E foi calçado Por trás Sofrendo a falta Alexandre se apresentando Para cobrar Para a área Subiu o Heraldo Tranquilo para Adílio Olha o Mose Saiu o Paulo Goulart Novamente Fez a tentativa De falta Em cima do Do Mose Na dividida O Valquim mandou Prosseguir o lance Só que a falta Foi do Mose Que entrou de sola No goleiro Paulo Goulart Do Fluminense É, mas não importa Porque a jogada Foi magnífica Um lançamento Perfeito E a própria defesa Do Fluminense Surpreendeu Com a velocidade E a penetração Do Mose Aldo Zezé Gomes Solto Solto pelo meio Rubens Gálat O Fluminense Tentando armar Uma jogada De ataque Interrompida Pelo Flamengo Leandro Ainda Leandro De perna direita Pro Adilho De cabeça Escorou Pra Tita Subiu Coelharaldo Volta Adilho Zico Olha o Bandrade Chutou Forte Gol Do Flamengo Andrade Camisa número 6 De fora da área Recebeu Amorteceu E bateu De perna direita Paulo Goulart Não viu a bola Entrar do seu lado Esquerdo Aos 28 minutos Do primeiro tempo O Flamengo Amplia o marcador No Maracanã Agora Flamengo 2 Fluminense 0 Andrade Número 6 Explode de alegria A galera Do Flamengo Aqui no Maracanã Ô Ricardo O Lula agora Deve ter percebido Que mudou Depois do primeiro gol Porque o Fluminense Saiu Pra atacar E deixou os espaços Para que o Flamengo Com a velocidade Chegasse facilmente Até a área Tricolor Quer dizer O Paulo Goulart Não está bem no jogo Foi uma bola Perigosa Violenta Mas ele está Aceitando Agora o Flamengo Já mostra Por que que é o campeão Do mundo Domina a partida E ao Fluminense Resta a possibilidade Da garra De perseguir o resultado Até o fim Porque Flaflu É sempre Flaflu Agora que o Flamengo Está bem melhor E que Taticamente Com o primeiro gol Ficou Também com vantagem Nesse aspecto Isso é inegável E agora Uma jogada de crack Do Leandro Conseguiu dominar Ali um chutão Do Mozart E mais um detalhe Consciente Está partindo Está partindo Só na boa Na hora certa E estamos tendo opções Tanto do lado Como do outro Estamos satisfeitos Pelo desempenho Até agora Andrade Zico Ainda Andrade Com Zico Leandro não domina Vem Alexandre Passamento Para o Robertinho Melhor Para o Mozart Já em Assunção Dava para perceber Que esses dois Cabeças de área Seriam fundamentais E o time Não é defensivo Por isso Apenas se cuida mais Atrai o adversário E como tem Grande talento No ataque Se aproveita melhor Em função ofensiva Ainda Dílio Para o Lico Quase Quase O Lico Consegue dominar a bola Se consegue Era o terceiro gol Do Flamengo Estava ele E o Paulo Goulart Apenas E mais um detalhe Da Libertadores de América Do ano passado O Flamengo Na terceira partida Contra o Cobreloa Jogou com dois Cabeças de área E deu um show de bola Jogaram Leandro E Andrade Com Neidir Na lateral direita Exato E também no campeonato Carioca do ano passado O Flamengo Conseguiu o título Jogando também Com dois cabeças de área Gil Cimar Caído pelo meio O ponteiro esquerdo Do Fluminense Passou o Aldo Pediu a bola Tentou a jogada individual Toque de Júnior Ainda consegue dominar Gil Cimar Rubens Galax Tira Leandro Delay Tinha condição O jogador do Fluminense O Júnior apareceu Com Andrade 31 minutos no Maracanã Flamengo 2 Fluminense 0 Esporte e a disciplina Rede Globo de televisão Zico Andrade Rapidamente para Adilho Passou Andrade O Adilho não viu O Júnior Vitor Tentou tocar rápido Na bola Ninguém do Flamengo Do ataque do Flamengo Entendeu Uma jogada Paulo Goulart defendeu Geraldo Rubens Galax Aldo deixando para Robertinho Está calada a torcida Do Fluminense Do Maracanã E a do Flamengo Daqui a pouco Não tem mais voz Rubens Galax Delay Aldo A devolução para Delay Domina Júnior Zico Toque magistral Do Zico para o título Olha o Lico Recebeu O Bandeira Deu a posição De impedimento Do Lico E daqui A gente fica na dúvida Se tinha Ou não tinha Condições do Lico Estou bem na linha Do Bandeirinha Muito bem marcada Lico estava realmente Na mesma linha Do zagueiro do Fluminense Eu também Aqui concordo A arbitragem foi correta Robertinho Mozer tirou Do pé de Zazegones Novamente O pique de Mozer É o Lico Do seu lado Marinho Recebeu o Marinho Chutou Na saída de Paulo Goulart Atirou e gol Do Flamengo Aos 34 minutos Do primeiro tempo Marinho Camisa número 3 Amplia o marcador No Maracanã O Flamengo Partindo Para uma goleada Em cima Do Fluminense O zagueiro Saiu na corrida Junto com o poteiro Direito Lico Recebeu na devolução Bateu na saída De Paulo Goulart Fazendo o terceiro gol Marinho Número 3 Aos 34 minutos Do Maracanã Olha o time do Flamengo Dá um show de bola Todo mundo participa De ações ofensivas E defensivas Vamos lá Ricardo Olha o ataque perigoso Do Fluminense Cortando Mozer Vitor Ainda Vitor Tomou o Rubens Galax Mozer não domina Tita O torcedor do Fluminense Entrando no campo O torcedor do Fluminense Dentro do campo O torcedor do Fluminense Entrando no campo Tá no meio O juiz não viu ainda Tá lá com o lateral Aldo Agora entrou todo mundo Entrou segurança Dois seguranças Ele vai agredir o juiz Ele vai agredir o juiz Cautelosamente Só no contra-ataque Com o talento do Zico Inclusive a penetração De jogadores Como Mozer Como Marinho Como Andrade Como Vitor O Flamengo Destroçou o Fluminense Em 35 minutos De futebol Essa que é a verdade Agora lamentável A entrada do torcedor Que pretendeu esfriar O time do Flamengo Mas eu acho meio difícil O Flamengo muito bem na partida Andrade Vamos dar o jogo Enquanto a bola tá rolando O Flamengo tá fazendo o gol Só interessa ao Fluminense Parar o jogo Esfriar E a lateral Pro Fluminense cobrar Vai sendo retirado O torcedor ali Pela segurança do Maracanã Sem maiores problemas Ele não agrediu ninguém Desespero realmente 34 minutos O time perdendo de 3 a 0 O torcedor vai ao desespero Por que você entrou em campo Com o companheiro Desce com ele Entrou em campo por quê? Queria falar com o presidente do Flamengo A broca dele é com o Duxo de Abrantes Presidente do Flamengo Que durante toda a semana Chamou o Fluminense de timinho E os 3 a 0 agora Ele ficou revoltado com o Duxo E queria realmente Tira o Duxo Bem, 37 minutos no Maracanã Primeiro tempo Flamengo 3 Fluminense 0 Esporte e determinação Rede Globo de televisão Gilcimar Tomou a bola Vitor Olha o Júnior Geraldo protegendo Pressionado pelo Vitor É obrigado a atrasar Para o goleiro Paulo Goulart Delei Recebe na devolução Ainda Delei Era Paulo Alexandre Tomou o Lico Tem Zico ao seu lado Geraldo na marcação Procura Zico Olha o Tadeu Toque de Zico Paulo Goulart Consegue segurar Tita chegou atrasado Um pouquinho ali no lance Aldo Agora ninguém mais Guarda a posição No time do Fluminense Alexandre Delei Tadeu Romaldo Derrubado por Vitor Empurrado Pelo jogador do Flamengo E o Aldo agora é chamado A atenção pelo Valquim Pimentel Que empurrou o Vitor Sem necessidade Já havia sido marcada A falta do jogador do Flamengo Devia ter recebido Inclusive o cartão amarelo Porque foi uma atitude inconveniente Aldo na cobrança Autorizado cobrou Subiu Rubens Galax Coelho e Mose Vai sobrando para Robertinho Cantarelli tira Alivia Andrade Adilho Adilho pede calma Os jogadores do Flamengo Tita Andrade dá mal Dá um presente Para o Rubens Galax É Tomasi Júnior Com Vitor Com Andrade Adilho O Leandro foi claramente empurrado Ali pelo Tadeu Quando ia receber a bola do Adilho E o juiz não viu Ele reclamou Reclamou bastante da Abitragem do Valquim Pimentel O Valquim está pitando com o marcador Agora né 3x0 para o Flamengo Tudo bem 40 minutos do Maracanã Flamengo 3 Fluminense 0 Esporte e a determinação Rede Globo de Televisão Andrade Zipo Júnior Toque de Tita Para Zico Para Leandro Devolução para Tita E apenas a proteção Dos jogadores do Fluminense Para a saída de Paulo Goulart Delay Aldo Robertinho Com Zezé Gomes E a falta de Andrade Delecobra para Mauri Empurrado por Marinho O Valquim mandou prosseguir Lico Júnior Leandro Zico Zico Olha o Tita Vai bater De pé na canhota Muito fraco Tranquilidade Paulo Goulart Procura ali orientar Os jogadores do Fluminense Na saída de bola A verdade É o que parece É que o time do Flamengo Não acredita no Paulo Goulart Essa é a verdade Gilcimar Robertinho Tem um bom campo pela frente Vai ele Passou pelo Moza Ainda Robertinho Chutou prensado Com o zagueiro do Flamengo Escanteio Que o Fluminense Vai cobrar O próprio Robertinho Pelo lado direito Aos 42 minutos Final de primeiro tempo Aqui no Malacanã E o zagueiro Heraldo Na área do Flamengo Bateu o Robertinho Escurou o Heraldo Rubens Galax Tirou o Tita Padilho Vitor Tita A torcida do Fluminense Começa a vaiar o time Leandro Izico Bola tocou O Zezé Gomes 43 minutos Maracanã Flamengo 3 Fluminense 0 Esporte LZ Rede Globo De televisão Volta o Flamengo Com o Vitor Adílio Está ocupando bem O lado esquerdo do campo Novamente Vitor Retoma o Fluminense Com o Tadeu Deu mal o delay Júnior Boa abertura Para o Adílio Na penetração De Zico Tirou o Rubens Galax Delay No primeiro tempo O Ricardo De vitória justíssima Do Flamengo Só viu o jogo Equilibrado Nos primeiros 10 Ou 15 minutos Depois do primeiro gol Foi uma partida fácil Taticamente O Flamengo Ficou muito à vontade E foi cara A diferença de categoria Dos seus jogadores Para os jogadores Do Fluminense Uma partida Com 80% Impedimento Bandeira já havia Marcado o impedimento O juiz mandou prosseguir Errou a arbitragem Porque havia impedimento Na mesma linha Claramente O jogo está praticamente Perdido Do Fluminense Praticamente Porque o Fla-Flu É Fla-Flu E tudo pode acontecer Especialmente Pela tendência Do Flamengo Um pouco A firula Depois que o jogo Fica fácil Mas é muito difícil Imaginar Que possa haver Uma reação Nesse jogo Finalzinho de jogo No Maracanã O Flamengo vai vencendo O Fluminense Por 3 a 0 Esporte é vida Rede Globo De televisão Alexandre Gilcimar Vamos agora Não vi nada Não vi nada Não vi nada Nós vamos Três gols bobo Acho que nós vamos Marcando o meio Se a gente marcar Mais o meio Acho que dá pra Conseguir menos empate Mas não estou marcando Bem o meio Olha o lado de Vitor Ao torno do primeiro gol Do Flamengo O belo gol Vitor Eu acho que o time do Flamengo Está jogando muito bem Está marcando E isso está facilitando E isso está facilitando um pouco O Alexandre deixando o campo Alexandre Pode mudar alguma coisa Nesse segundo tempo Depois de 3 a 0 No primeiro tempo É Nosso time está muito Muito tranquilo Acho que preparar demais A gente Em vez de ficar muito tranquilo Nosso time está tranquilo demais Até Então começamos a errar A gente ali de Itá E pega a bola Está sem opção O Flamengo está marcando muito bem Está marcando no meio de campo Para trás Toda defesa A gente está aí jogando Então vamos procurar Corrigir esse erro Agora E esse problema Empatar Vai no sufoco E o problema Empatar Aí o Alexandre Segundo gol do Flamengo De Andrade Realmente Eles estão nos facilitando Mas que estão Sabe Marcar mais atrás Um pouco Está nos facilitando Espero que isso continue assim E o gol Andrade O gol foi uma oportunidade A gente tinha falado da área Viu que estava Em condição de taxa Até a gente pegou bem E a bola entrou Felicidade minha Bem amigos Final É porque O Jandira é um jogador Com características semelhantes Ao Rubens Galax Que até anda meio improvisado E é o delay Eu repito o que falei No final do comentário Do primeiro tempo Vai sair jogando Nesse segundo tempo Rolou uma bola Delay Para o Márcio Guedes Flamengo tem no banco Além do goleiro Luiz Alberto Número 13 Antunes 14 Peu E número 16 Nunes Amorim A expectativa agora É quanto a renda E o público Essa tarde aqui no Maracanã Rubens Galax Agora jogando De lateral esquerdo Procurava Zezé Gomes Corte de Vitor Recupera o Fluminense Zezé Gomes Com Robertinho Ainda Robertinho Bateu para a área Amortece Vitor Tira da área Procurando Adílio O jogador Não consegue alcançar Lateral para o Fluminense E acabou Sendo derrubado Ali o Robertinho Pelo lateral esquerdo O Júnior O próprio Robertinho Vai cobrar Mas o Biera Mauri Saiu Cantarelli Tranquilo Segurou no alto Distantes iniciais Do segundo tempo No Maracanã Flamengo 3 Fluminense 0 Gols marcados Por Vitor Andrade E pelo Zagueiro Marinho Bobéis Galax Apertado pelo Tita Atrasou para o Heraldo Jandir Aldo deixando para o Tadeu Recebendo o Jandir Empurrado Pelo jogador Vitor Ajeitando a bola Aldo para a cobrança Dois jogadores Dois jogadores do Flamengo Na barreira Posicionado Aldo Lançou na área De calcanhar Tocou delay Alevia o jogador do Flamengo Marinho Escanteio pelo lado direito O Robertinho Vai cobrar Sobrou o Robertinho Subiu a Mauri Com o Cantarelli Derrubou o goleiro do Cantarelli Ali o goleiro é intocável Na pequena área O Volkir Apitou E está caído o Cantarelli Mas o Volkir Não tinha dado a falta não Mandou parar o jogo agora Caído o Cantarelli Em campo Departamento Médico do Flamengo Doutor Célio Cotec E o massagista Isaías É mais evidente Que houve a falta O Cantarelli foi atingido Se o juiz realmente não marcou Foi um erro gravíssimo O Fluminense nesse comecinho Faz o que tinha que fazer Ataca em massa Tentando a velocidade Tentando o primeiro gol agora Para ver se muda Psicologicamente a partida Mas é bem difícil Porque o contra-ataque do Flamengo Certamente Será perigoso A não ser que o Flamengo Se acomode nesse resultado 3 minutos do segundo tempo No Maracanã Flamengo 3 Fluminense 0 Esporte e a determinação Rede Globo de televisão Bocai do Cantarelli É boa também a gente Informar a torcida do Flamengo Que o goleiro Raul Está praticamente fora Esse ano do futebol Deve ser operado Está com problema de hernia De disco E não deve mais jogar Esse ano O Flamengo então Fica com o Luiz Alberto Está no banco Hoje o Cantarelli Isso vai criar até um problema Com o Flamengo Na Libertadores Que não tem um terceiro goleiro inscrito É exato Além disso o próprio Luiz Alberto Embora tenha 29 anos É um jogador Com pouca experiência De Flamengo De grandes decisões O Cantarelli É um goleiro Com alguns problemas técnicos Mas tem muito tempo de gávea E o pessoal confia nele Bom ele não tinha dado Mesmo a falta não Vai dar bola para o alto Recuperado o Cantarelli Melhor para o Fluminense E o Falchi Diz que não valia nada Vai fazer de novo Vai jogar a bola para o alto de novo Fluminense de novo E o lateral Jandir Está voltando Pressionado Ele está voltando Abrazou para o Tadeu Geraldo Toque de cabeça de Zezé Gomes Para Rubens Galax Conseguiu alcançar Amaury Marcado por Lico Devolve para Rubens Galax Tomou o ponteiro do Flamengo Ainda Lico Bom a fita em Gilcimar Andrade Zico Leandro Leandro e Gilcimar Leva melhor o zagueiro Lateral da seleção O Vitor Adírio Júnior Zico E o Paulo Goulart pedindo para pegar Tranquilidade para Aldo Amaury Zezé Gomes Zezé Gomes Gilcimar Zezé Gomes Robertinho bem aberto pelo lado direito A bola tocou em Môzia Escanteio O próprio Robertinho bate pela direita Cobrou o Robertinho Saiu Cantarelli na frente de Amaury e segurou O Cida no Fluminense Muda, 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 muda no Maracanã Disputa entre Gilcimar e Tita Melhor para o Tito O Cimar reclamou o toque de mão do Tita Mas que na verdade não existiu A verdade é a seguinte O que sobra de raça e garra nesse time do Flamengo Falta no time do Fluminense Essa é a verdade Leandro Andrade Com Lico Vai chegando o Flamengo Apertando o Fluminense no seu campo Ainda Lico Tocou mal na bola Proteção de Rubens Galax Toque para Paulo Goulart Sete minutos do Maracanã Flamengo três Fluminense zero Esporte é vida Rede Globo de televisão Aldo Geraldo Toque de Gilcimar Rápido para Zezé Gomes Não consegue dominar Tranquilidade de Andrade Com Mousa Zico Perdeu para Amaury Jandir Ainda Amaury Passou o Robertinho Cruzou na área Toque de Leandro Sobou para Gilcimar Alevia Leandro Pressionando o Fluminense Geraldo Zezé Gomes Corta Leandro Geraldo Passou Aldo Recebeu Tirou Júnior Tirou Júnior Vitor Adilho Ele e Itadeu Lançou para a penetração de Lico pelo meio Rubens Galax acompanhava a penetração do ponteiro E tomou a bola O senhor do Flamengo Atrás do gol Começa a pedir a saída de Tita E consequentemente a entrada de Nunes Falta o Fluminense com o Robertinho E a jogada parou no Mousa Conformado o Mousa com a marcação do gol Aqui Pimentel Levou o amarelo Vai levar o amarelo Ele está de costas Não quer virar de frente ali para o... Agora sim Vai virando aos pouquinhos e recebe o cartão Foi conformado com a marcação Da falta dele sobre o Robertinho Na verdade a falta não houve No modo tirou Na bola Ajeitando a bola Robertinho Cantarelli Preocupado na formação da barreira O Fluminense queria cobrar rapidamente O Tita estava ali na frente e impediu Posicionando o Robertinho Autorizava o Alquim Pimentel Bateu o Robertinho por cobertura Toque de cabeça de Heraldo Pela linha de fundo Tiro de meta para o Flamengo É o time do Flamengo Cozinha o jogo em banho-maria Fica na defesa Tenta o contra-ataque O Zico quase que acertava uma tabelinha com o Adílio E o Fluminense só na base aí do entusiasmo Vai tentando se aproximar com muita dificuldade O jogo melhorou exatamente em função Dessa tentativa do Fluminense Mas o Flamengo dá sempre a impressão Que de um momento ou outro aí Vai conseguir uma grande jogada Jandir Delei Zezé Gomes O Jusimar corria já em posição irregular Lico Marinho Autor do terceiro gol do Flamengo Com Lico Corria para a área novamente o Marinho Tá Com vontade de fazer mais gol Geraldo Tadeu Procurando organizar a jogada Do Fluminense Rubens Galax Flamengo ocupa todos os espaços Dificuldade do Fluminense de sair jogando Sobrou pro Jusimar Retoma Vitor Zico Vai partir pro contra-ataque Com o Júnior Adílio E o grito de guerra da torcida do Flamengo A devolução pro Adílio Foi obstruído pelo Aldo O Valkyrie Pimentel Estava em cima Não teve dúvidas em assinalar E o Zico já se posiciona ali pra cobrar E novamente o Moza na área Aliás foi Flamengo o turno Só ficou o Marinho e o Vitor aqui atrás Resta todo mundo na área do Fluminense Posicionado o Zico Comprou Bola alta na área Tira Rubens Galax José Gomes Boa fita em Andrade E uma falta feia do jogador do Flamengo Em cima do jogador do Fluminense Delay Pro Jusimar Tá livre Tem condições Jusimar Chegou Leandro Ainda Jusimar trocou de pé Mateu de pé na direita Alto sobre o gol do goleiro Cantarelli 66 milhões 680 mil e 900 cruzeiros A renda deste Fla-Flu Uma renda excelente 66 milhões 680 mil cruzeiros Para um público de 122 mil 142 espectadores Essa tarde aqui no Maracanã Muito dinheiro pro Flamengo E muito dinheiro pro Fluminense também É, e com esse dinheiro o Fluminense vai tirar um pouco o pé do lodo Agora só para que os telespectadores tenham uma ideia Desta renda Vai ser descontado Com pessoal Impresso Luz e força Aluguel do campo Taxa da Suderde 0,5% União dos escoteiros 0,5% Vai descendo o Fluminense Com o maldo pela direita E a falta de Moser Numa excelente penetração pelo lado direito do time do Fluminense O Fluminense ainda é melhor Mas o Fluminense se aproveita de um certo relaxamento do seu adversário E vai tentando mais manter o placar E isso pode ser perigoso Apesar de toda a diferença de situação aí no marcador Quem vai cobrar é Aldo Discutindo ali com o Valkir A posição exata da bola Fluminense na área Cobrou Aldo Forte Subiu Heraldo Tocou na bola Tranquilo Cantarelli Rapidamente com o Lico Imprime velocidade É um ataque do Flamengo Contando direito o Lico Tita Entrada por trás Faltosa do zagueiro Heraldo Cobrou Andrade Zico Olha o Tita entrando Nas costas de Heraldo Dominou Tita Vai bater de perna à direita Paulo Goulart Pulou errado Ainda não conseguiu segurar a bola Quase, quase O Flamengo através de Tita Amplia o marcador Aos 14 minutos Aqui no Maracanã E veja você como o Flamengo É mais objetivo Apesar de jogar com lentidão Agora e dominado Territorialmente Fluminense em 13, 14 minutos Quase que não conseguiu Nada de perigoso O Flamengo Num bom lançamento Do Zico para o Tita Por muito pouco E ele estava muito longe Do local Aonde o Zico foi derrubado Marcando muito a distância O Valquim Pimentel José Gomes Domina Virou Tentou a fita em cima de Marinho Não conseguiu Lico Correndo todo o campo O jogador Lico Vitor Leandro Penetrou Vitor Com ele Adílio Recebeu Adílio Tira Tadeu Delei com Amaury Sobrou para Rubens Galax Gil Cimar e Amaury Chegando Mose Devolução para José Gomes Furou Robertinho Delei Fintou Com a perna à esquerda Bateu prensado Aí o Cantarelli A bola sobrou para Amaury Sem goleiro o Flamengo Pode chutar o Rubens Galax Tocou em Andrade Aí da Rubens Galax Bateu Agora a Cantarelli Já tinha voltado Em segundo A saída Meia marota ali Do Cantarelli E o Fluminense Perdeu uma excelente chance 16 minutos No Maracanã Flamengo 3 Fluminense 0 Esporte é lazer Rede Globo de televisão O Júnior reclamou Mas reclamou demais Ali do Cantarelli Realmente ele não podia Sair da área Ele podia ir até o limite Da área e cercar O adversário Mas da forma como foi Expôs o Flamengo A um gol Quase gol Leandro Andrade Vitor Valeu Lico Revolução para Zico Ainda Lico Tomou Heraldo Sai jogando com Jandir Zezé Gomes Zezé Gomes Que não repete hoje A sua boa atuação Em outras partidas Olha Sai no Cantarelli De novo Com ele é Mauri Mas está meio nervoso O Cantarelli A defesa do Flamengo Às vezes quer tocar A bola demais Porque o Flamengo Joga bonito O time de categoria Mas por ali Fica perigoso Então se o Fluminense Faz a marcação Por pressão No campo do Flamengo Aí dificulta O Flamengo tem que dar Chutão para frente Tomou Tita Recuperação de Heraldo Com ele Chutou Pressado O Vitor Aperas tiro de meta Para o time do Flamengo Uma grande exibição Do time do Flamengo Essa tarde Aqui no Maracanã Para um público De 122 mil 2 mil espectadores Um público excelente Uma renda excelente 66 milhões E um grande jogo Por parte do Flamengo Júnior Toma o Flamengo Aldo Bateu o delay Da entrada Na grande área Muito forte E muito alto Sobre o travessão Do goleiro Cantarelli Ajeitando a bola Ali para a cobrança Do tiro de meta E a torcida Do Flamengo Grita Grita Nunes Seria uma boa O Carpegiani Podia tentar Aí no lugar Do Tita Ou do próprio Lico Se o Nunes Realmente vem treinando bem Vai entrar com a corda toda Uma boa finta Do Robertinho Em cima do Adilho E ele acabou Sofrendo a falta Jandir Geraldo Rubens Galax Tocou Tadeu Aldo Delay Toque rápido Para Zezé Gomes Abertura para Mauri Devolução para Zezé Bateu de pé Na direita Forte E alto também Mas o Fluminense Está tendo oportunidades Está chegando mais A defesa do Flamengo É A defesa do Flamengo Nas três últimas jogadas Em duas Houve excesso de preciosismo No toque Na devolução de bola E o próprio Fluminense Se aproxima Joga agora Com alguma raça E o Flamengo Naquela de manter o resultado De se defender É evidente que aí O Fluminense Pode ter chance De fazer o primeiro gol E de até melhorar o jogo E esse com a camisa Toda vermelha Que está aí no vídeo É o massagista do Flamengo Foi levar Umas orientações Do técnico Paulo Senta Carpegiani A defesa É porque a defesa Saia jogando Com feriedade Pare de tocar a bola Aqui atrás Olha o Marinho de novo Está penetrando o Marinho Pelo meio Zico com a bola dominada Foi seguro pelo Jandir Era a alternativa Que ele tinha Zico ia com uma vontade Incrível E acompanhando Pelo lado esquerdo E o Marinho E do outro lado O Adilho O Jandir chegou E segurou Isso aí que o Jandir fez Não é futebol não Isso é outro esporte Aliás nem esporte É outra coisa Com dois cartões Dois cartões amarelos Um pro Jandir E outro pro Tadeu Que reclamou Da marcação do árbitro Mas pela jogada do Jandir Ele mereceu levar o vermelho Bom Posicionados ali Vitor Leandro Andrade O Flamengo não vai cobrar direto Será que vai? É muito distante Tita Três jogadores do Fluminense Na barreira Distanciou-se Tita Correu Bateu Passou pela barreira E perdeu-se Pela linha de fundo 21 minutos Do Maracanã Flamengo Três Fluminense Zero Esporte É disciplina Rede Globo De televisão No círculo central Com alta velocidade E com muita objetividade O time do Fluminense Robertinho deslocado Pra cobrar Cantarelli Saiu Não conseguiu segurar Marinho Adilho Zico Andrade Lico livre Vai passar Leandro Vai penetrando o Lico Estão deixando Ele está chegando Trocou de pé Bateu de pé na canhota Pegou no bico da chuteira do Lico É, e o Paulo Goulart Estava um pouco adiantado também Ele Sente que o Paulo Goulart Estava adiantado Podia estar com cobertura A jogada do Lico Foi boa Mas o Flamengo Pode insistir Nos lançamentos longos Porque a defesa Do Fluminense Se adianta E não tem recuperação E o Fluminense Tem no Gil Simar Que já está um pouco cansado Mas ainda assim Sua melhor jogada Porque o Leandro avança E o Gil Simar Tem muito espaço Seus pés Tem nascido As melhores jogadas Do ataque do Fluminense Aldo Não dominou Zico Melhor para o Fluminense Com a Mauri Robertinho Sobrou para o Zezé Gomes Deu um bom chapéu no Mozart Ainda Gil Simar Tira Mozart de cabeça Zico Júnior Recebe Adilho Na ponta esquerda O N Tadeu Na marcação Devolução para Júnior Zico Vai bater Da entrada da grande área Bateu Na trave Voltou para Lico Paulo Goulart Consegue agora segurar Bateu com muita precisão Quase 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 O Zico faz o quarto gol Paulo Goulart Nem mexeu Robertinho Ainda Robertinho Tirou Leandro Vitor Toque de cabeça de Tita Enquanto o Jandir estava esperando Tita subiu Volta o Flamengo Adilho Tita Zico Adilho Aldo na marcação O Adilho foi empurrando Empurrando O Valkyrie viu E marcou O torcedor do Flamengo Deve estar percebendo Nesse meio sufoco Do Fluminense Como é importante ali A dupla Vitor Andrade Para proteger a defesa E sair na cobertura E no rebote Também o Adilho Pela esquerda Solto Como ele conduz Em velocidade Com categoria Importante também Para o contra-ataque Do Flamengo É o melhor time Que o Flamengo Tem no momento Melhor disposição Tática Volta Adilho Para Júnior Botou o Fluminense Robertinho Marcado pelo Zico Conseguiu entregar Para Mauri Toma o Vitor Tranquilidade de Zico Lico É para o Adilho Recebeu uma devolução Lico Cruzamento para a área Toque de Heraldo Tirando da grande área Corre Tita Alcança Evita lateral Dá para Leandro Chuveiro na área Lico Tira de cabeça Também Zezé Gomes Gilcimar Tem Marinho na marcação Parece Júnior Aqui pela lateral direita Atrasando Para o goleiro Cantarelli 26 minutos 26 minutos do Maracanã Fluminense 0 Flamengo 3 Esporte e disciplina Rede Globo De televisão Tita Zico A tentativa era entre Jandir e Heraldo O Jandir conseguiu dominar Forte de Leandro Ricardo, num dos últimos ataques do Flamengo, no penúltimo O Flamengo tinha na marcação o Tito e o Zico E no ataque tinha o seu lateral Leandro e também o zagueiro Moser Pra você ver, incrível também a participação do Vitor Três jogadores de defesa no ataque, dois jogadores de ataque Voltando para a cobertura e a marcação Aldo, boa finta em Moser, saiu o Cantarelli Tá batido o Cantarelli Saiu com bola e tudo, Aldo Se entusiasmou também, né? Quando viu que não tinha goleiro, deixou a bola sair Torcedor aqui do lado diz que lembrou até o Perivaldo do Botafogo Botafogo que venceu essa tarde a portuguesa por três tentos a um No jogo três da loteria esportiva A torcida do Fluminense começa a deixar o estádio Com os acelos da torcida do Flamengo, né? O Flamengo com essa vitória de 3 a 0 sobre o Fluminense Dá um passo decisivo pra conquista do pentacampeonato da Taixa Guanabara Olha o Lico Vitor deixou passar pro Adilho Corte de Aldo Xilcimara e Leandro Lateral da seleção, domina com tranquilidade Moser Cantarelli sai jogando com Leandro Andrade Zico Passou um Júnior pra receber, não viu Tita Lico Agora sim, Nunes chamado para o aquecimento com José Roberto Fracalassi Zico Andrade Com Vitor Olha o Júnior Conseguiu virar, penetrou o Vitor Devolução pra Zico Domina Tita Penetrou o Tita Então o Andrade preferiu o Adilho do lado esquerdo Marcado pelo Waldo Cruzou Tiraraldo de cabeça Waldo Pressão do Flamengo Andrade Ainda Andrade Lico Pro Adilho De toque de cabeça Tira Tadeu Recupera Júnior Vitor Júnior De calcanhar pro Adilho Tá dando tudo certo pro Flamengo E a falta Da defensiva do Flamengo Mas tá tudo certo É certo Porque o time tem talento Tem competência Tem toque de bola Tem consciência Sabe o que faz É o melhor time disparado do futebol brasileiro E essa legenda de campeão do mundo Não é à toa não É um timaço E esses últimos momentos foram realmente Deslumbrantes De um time que ganha pro 3 a 0 E que inclusive tocou a bola no ataque Ali o Zico costuma acertar Preocupado Paulo Goulart Fluminense com 4 homens na barreira Valquim Pimentel vai autorizar Correu Zico De perna direita Bateu Muito forte E distante do gol de Paulo Goulart 30 minutos Segundo tempo do Maracanã Flamengo 3 Fluminense 0 Esporte é disciplina Rede Globo de televisão Robertinho O Zico do Fluminense Está indo embora Do estádio Júnior Viu a penetração de Lico Tenta nas costas Geraldo Sai Paulo Goulart O técnico Lula Mandou aquecer o centroavante Flávio Jandir Delei Vai Delei O que estava em cima também A distância A impressão que não houve nada Parou na categoria Não houve nada nesse lance O Victor parou Depois houve o choque Entre os dois jogadores Muito ruim a arbitragem Do Valquim Pimentel Quer dizer Não comprometedora Mas em pequenos lances Agora essa alteração É boa Mas muito tarde O Amaury estava muito pesado Muito parado E esse garoto aí Ele é vivo Mas o Márcio Quem vai sair Não é o Amaury Vai sair o Zezé Gomes Para a entrada do Flávio Número 15 É O Lula vai Todo ofensivo Mas repito É tarde É E o Fluminense Tem uma boa oportunidade Robertinho ali Com a mão na cintura Preparado para a cobrança Correu De perna direita A bola tocou na barreira Heraldo Gilcimar tentou escorar Para a entrada do Zezé Gomes Não conseguiu Márcio Guedes No Flamengo Nunes No lugar de Andrade Nunes No lugar do Andrade Olha o Lico Chegou primeiro o Heraldo E atrasou para o Paulo Goulart Uma volta muito esperada Pela torcida do Flamengo O artilheiro Das grandes decisões Nunes está assinando a súmula Para entrar no time É Esse Bob Iale Vai fazer o gol dele Porque é um jogador Realmente Um grande artilheiro Faz falta até O esquema do Flamengo E o Carpegiani Fez bem dar ritmo de jogo Ao Carpegiani Nessa altura Tirando até o Andrade Prova de que o Carpegiani Não acredita Em nenhuma zebra Do Fluminense Nesse jogo ainda Também faltando 10, 12 minutos Nunes a torcida pediu E o técnico escalou Nunes de volta ao Flamengo Tudo bem Satisfeito? Claro Estou retornando Saiu Nunes Não está muito satisfeito Por ter ficado no banco Esse tempo todo não Passamento de Zico Pratida do seu lado Leandro Tentou entre as pernas De Itadeu Ainda Tita Adílio Três contra três Três jogadores do Flamengo Contra três zagueiros do Fluminense Leandro Olha o Leandro Deu para trás O Tita quase alcança Na volta Mas a bola já havia saído O pandeira vermelho José Maria Brandão Havia assinalado Não valia mais nada Quando o Tita Devolveu a bola Procurando a penetração Do jogador Do Flamengo Entrou Flávio Número 15 Saiu Zezé Gomes Número 10 No time do Fluminense E na pera do gramado Está ali o Nunes Com a camisa Número 16 Para entrar Aguardando apenas A saída do Andrade A torcida agora Aplaude a saída De Andrade E a entrada De Nunes Amorim Delei Era o Flávio Na primeira tentativa Não conseguiu dominar Lico Zico Para a penetração De Nunes Tem condição O Eni Tadeu Indo pelo lado esquerdo Nunes Dá atrás Para Tita Inversão de jogo Provado direito Com o Leandro Para a penetração De Tita O Badeirinha Levantou ali A bandeira Marcando A posição adiantada Do jogador Do Flamengo O jogo vai melhorar Ofensivamente Porque o Flamengo Perdeu o Andrade E o Fluminense Ganhou o Flávio Tirando o jogador De meio campo E agora tem o Nunes No ataque do Flamengo Pode ser até Que isso jogou Para qualquer um dos lados Desse finalzinho Robertinho Xandir Tocando a delay Fita do Leandro Atrasou com um pouco De força ali Se o Cantarelli Não é esperto Era um escanteio Para o Fluminense O Flamengo Com a vitória Com essa vitória Vai para 14 pontos É o líder Da Taça Guanabara O Vasco Fica com o vice-líder Com 13 pontos E o Fluminense Com 11 pontos Fica Em terceiro lugar Boa zero Tomou o Tadeu Dividida entre a Mauri E o Vitor Não é dividida Brava E para a Vale Zico Estava lá dentro Da grande área Foi buscar a bola Lico Derrubado pelo Rubens Galax Dentro cobra Procurava o Tita Tomou o Fluminense Geraldo Delay Jandir Robertinho Olha a penetração De Amauri Conseguiu dominar Dá atrás Pro Gilcimar Toque de Flávio Adílio Sai jogando Zico Ótimo lançamento Pro Lico Pela ponta direita Nunes Tá pedindo Na grande área Cruzou o Lico Toque de Jandir Sobrou pro Adílio E o Valky Tá fazendo Sinal Ali De que a bola Tocou na mão Do Adílio Que ele ajeitou A bola com a mão É O Adílio Levou a bola Pra dentro da área Trinta e oito minutos Maracanã Flamengo Três Fluminense Zero Esporte A lazer Rede Globo De televisão Flávio Emporrado pelo Marinho A Mourinho Delei Robertinho Robertinho Ainda o ponteiro direito Do Fluminense Tentativa de devolução De bola Houve um forte Pela zaga do Flamengo Flamengo Que volta com o Adílio Agora jogando Um pouco mais Pelo lado direito Quem tá caindo Mais pela esquerda Agora é o Tita Nunes Vem buscar o jogo Abre pro Júnior Devolução de Júnior Tirava o peito Um jogador Era Aldo A Mourinho Deu mal Conseguiu se recuperar Novamente Mas agora O Vitor tocou com a mão Aldo Robertinho Chouverou na área Era o Heraldo Que tentava Cantarelli Tranquilo Mesmo com a presença Do Amaury Adílio Zico Recebendo o Lico Penetrou o Nunes Olha o Lico Tá olhando pro chão Não olha pra frente Fintou o zagueiro do Fluminense Outra finta Perdeu a bola O Nunes Estava livre Pedindo a bola Operação de Tita Sobrou pra Zico Ameaça bater Tranquilidade de Itadeu Gilcimar Foi empurrado pelo Leandro Mas a bola Sobrou pro Vitor Era pro Adílio A bola foi melhor Pro Heraldo Rubens Gala Cadê o Estava distraído ali Tomou o Tita Bruno Nunes Partiu em cima do Aldo Alternativa na falta Fez Uma falta Perigosíssima Contra o gol de Paulo Goulart Feita pelo Aldo Na entrada da grande área No lado direito Outra chance Pra Zico E também pro Tito 41 minutos Flamengo tem outra oportunidade Pode aumentar Para quatro O marcador Aqui no Maracanã Saiu o Tita Quem vai cobrar É o Zico Seis jogadores Do Fluminense Na formação Da barreira Correu o Zico Cobrou Tocou na barreira Mozer Ainda Mozer Entrando a fita Em cima de Heraldo Zagueiro contra Zagueiro O Mozer Caiu ali Em cima da bola Amaury Flávio Amaury deixou passar Para Robertinho Recebeu uma devolução Flávio Bastante adiantado Apenas o impedimento 42 minutos Finalzinho de jogo No Maracanã Flamengo 3 Fluminense 0 Esporte é disciplina Rede Globo De televisão Bom Estamos chegando ao finalzinho Mas como é que viu Essa vitória Até Um placar Surpreendente Porque ninguém esperava Um 3 a 0 Tão fácil Para o Flamengo É o comentário Só pode parabenizar O Flamengo Aliás É o segundo clássico O Flamengo Já estabelece 3 gols de diferença Pelo menos até aqui Nesse jogo Tudo indica que Pode até aumentar Ou permanecer Nos 3 gols O que prova A diferença De nível Entre a estrutura Do Flamengo Dentro e fora De campo E de seus adversários O Flamengo Parte Para mais Um título De sua coleção E hoje O duelo tático Que se prometiu O Flamengo Ganhou com sobras Através Do talento Também desse jovem Treinador Que é o Paulo César Carpegiani Ao escalar o Vitor Ao lado do Andrade Nem por isso Foi um esquema defensivo Apenas atraiu O seu adversário Que caiu na armadilha E com mais liberdade Para o Adilho E o Tita No ataque Eu destaco No Flamengo O Adilho O Zico E gostei também muito Do Vitor E do Marinho Na defesa E o Fluminense Além de ter uma equipe Bem inferior Valeu apenas Pelo entusiasmo Sua defesa Com muitas falhas Os laterais E parecem fracos E do meio campo Para o ataque O Zezé Gomes Tem talento Mas ainda muito inexperiente Ficou perdido no jogo Na frente Só o Robertinho Teve algumas jogadas lúcidas Mesmo assim Sem continuidade De qualquer forma Apesar dos 3 a 0 Foi um Fla-Flu Que também entra Para a história Um bom jogo Momentos finais Tem o Rubens Galax Apenas Vai bater o Lico Deu para a penetração De tinta Foi derrubado O juiz mandou seguir Fluminense tirou Mas parece que não foi nada Foi na Na corrida Ele perdeu O pé de apoio E final de jogo Flamengo 3 Fluminense 0 Aqui no Maracanã Raul Quadros E Oscar Eurico O time do Fluminense Saindo aqui Jogador Heraldo Que jogou o seu primeiro Fla-Flu Dizendo Como é que você viu Não deu para virar Não deu nem para começar